Oi gente, eu estou jogando aqui com um amigo meu, Darth Vader, sejam bem-vindos a mais um gameplay de Call of Duty Mobile, se você é novo por aqui se inscreva que tem gameplays todos os dias, e se você já acompanha o canal, um salve pra você aí, que você é foda pra caramba e tá me ajudando aqui no canal, participando, deixando o seu like e vindo assistir os vídeos. Eu não gosto desse mapa porque, mano, eu sofro pra poder jogar nele, porque eu não sei. Aqui nem dá pra jogar de sniper, né, pô. Ai, que nervoso o cara aqui, meu Deus, eu não vi. Muito acelerado, meu Deus. Ali Nossa E o que eu tô reparando é que todo mundo joga com SMG pra jogar ranqueado. Tem uma armazinha mais acelerada, né, e tal. Aí Geral usando SMG eu dando bobeira aqui, né. E aí E aí E aí E aí pelo menos um né vou pegar essa arma para ver como é que é joga aceleradinho o caramba é muito acelerado hein olha aí desse jeito fica fácil demais ué e tá explicado agora aí eu fui focar em um o outro me pegou e matou eu fiquei distraído de pegar a arma dos outros ok que deu o modo distração aqui é foda né eu vou ter que sentar e atualizar minhas armas porque aí eu posso usar elas e não ficar roubando arma de pessoas em partidas aí o cara tá usando a minha aceleradinha é mas kinder tá bem legal né meu deus nem vi isso aqui e aí a missão é foda né e aí eu tô falando muito miss nem dá tempo E aí Pesado. Nossa, olha aí, matei só quatro, meu Deus, que desempenho bosta! Deixa eu olhar aqui uma coisa rapidinho nas armas, e nas coisinhas que eu tenho... Eu quero trocar o local para jogar, mas parece que não tem como sem sair do trem. Tipo, trocar porque ele colocou aqui random, eu não gosto do random, eu gosto de escolher o mapa para poder jogar a partida. Saí porque eu queria escolher, né, pô. Pegar os negócios aqui primeiro. O cara tá até arrumadinho, né, mochilinha ficou legal. Tá combinando com a arma. Vou sozinho nessa para ver o que que dá. E esse mapa aqui dá para jogar de sniper. Mesmo sendo ruim igual eu sou. Avisar o pessoal, né. Não custa nada dar um arrecado ali. Apareceu ali. Olha lá. Ele não viu, mas eu matei. Deixa eu sair daqui. Tentar um ângulo diferente. Já me viram. Tem outro lá, peraí. Passou um ângulo diferente. Passou um outro, não passou? Tinha passado para lá. Falei que tinha passado alguém. Ele passou e escondeu primeiro, depois voltou. Um outro. Ali. Queria soltar o drone e dar um tiro para cima. Ele ainda deu a rata de soltar o drone aqui virado. Eu esqueço de virar. Tem que ter um momento noob, né gente. Gente, não tem como eu não passar vergonha. Compensação também, eu vou matar, pô. Pra não fazer tão feio, né? Ali. Quem que me matou? Ah, tá. Olha o bug. Queria entrar aqui, não teve como, poxa. Definindo, né? Dando um jeito no pessoal. O cara deu uma agachada. Ainda bem na hora que eu tentei atirar, me matou primeiro. Vou de pistolinha estouradinha aqui pra ver. Já tem gente aqui. Deixa eu ver o que que dá pra fazer aqui. Olha ali. Mas eu matei dois, né? Um me matou e eu matei dois. Então, não tá tão ruim. Cadê o outro, hein? Correu ali, né? Olha lá. Estão com mania de ficar indo naquele canto. Oi. Tá vindo ali. Tá vindo ali. Olha lá. Nossa, errei. Eu posso... Ah, o helicóptero 20. Eu vou me atletar. Tem um hilo. Pesado, hein? Nossa, todo mundo morrendo. Tentado, nossa, pesado. 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 Vou tentar dessa vez aqui né, vamos ver se conseguimos ganhar Olha aí, não tem como passar aqui, toda vez dá um bug Parece que tem alguém aqui, ou eu tô vindo aqui Ai 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 Cara desaforado né, vem pra ficar de sniper aqui, olha Deixa eu ver que sniper que ele usa Vamos testar, cadê alguém pra poder testar Não aparece ninguém aqui pra eu testar, poxa Olha aí Ele voltou aqui Ele tá ali ainda, parece? Não Ali Nossa, ele tava lá, eu não vi Olha lá, ele tá lá, tá lá ainda, peraí Pronto Passo ali Nossa, tô ruim na mira Um negócio tá feio aqui O cara tá um só Tentar ir aqui com essa maior Uxi, só deu tempo de matar um, mas a gente tá muito na frente agora dessa vez, vai Dessa vez a gente ganha, não é possível né Aqui não bichão Ali Ali Eles estão vindo aqui, ó Cadê? Cadê? Passou ali, ó Deixa eu ver se eu acho ele Ele tá aqui Já mataram ele, né Porque, né Nossa Não, meu Deus O cara tá ali Morreu já Ih, negócio doido, mano Eles vêm e ficam na botuca Falei, nossa Pra mim ele tinha morrido, mas a gente ganhou Então não é ruim Desde já aí, vou pedir vocês pra deixarem um like Que ajuda muito o canal E agradecer aí você que assistiu o vídeo até aqui, o final Olha, eu fiquei entre os três primeiros, o que não é ruim Bem, isso aí galera Até a próxima gameplay O cara matou 30, ô louco E aí E aí E aí E aí E aí